É tempo de conquistar seu espaço com o Time Express Offices. Para você que tem um escritório, um consultório, uma agência, uma startup, que tal trazer seu negócio para este empreendimento inspirado nas grandes workstations do mundo? Aqui no Time Express Offices, você está a um passo do centro de Curitiba e encontra salas comerciais modernas, flexíveis, perfeitamente adaptadas à sua empresa. São salas com 31 metros quadrados, banheiro privativo, ponto hidráulico para instalação de copa e uma área comum completa. Chegou a hora de ter um espaço realmente seu. Time Express Offices. Bem-vindo a bordo.